Simplicidade não é a norma em muitas culturas hoje. Pelo contrário, quanto mais temos e quanto mais possuímos, mais criamos uma ilusão de realização e status. Precisamos redescobrir o significado da verdadeira simplicidade como uma vontade de deixar de usar os recursos para o nosso próprio prazer e viver uma vida de gratidão e dependência em Deus. Isso muitas vezes significa ir contra a maré do que a sociedade acha que devemos ter e tomar nossas próprias decisões de sermos bons mordomos do que temos. Precisamos nos acostumar a cortar todo o excesso, tomando cuidado para que nossos desejos cessem em vez de constantemente serem satisfeitos. Como parte da disciplina da frugalidade, o foco é evitar o desperdício e a extravagância e aprender a abstinência em meio à abundância. Jesus foi muito claro ao dizer Se os nossos corações estão abertos, os frutos da simplicidade são a liberdade e a generosidade. Como essa disciplina tem afetado a nossa vida diária, especialmente o nosso relacionamento com Deus?